Dia 21 de Fevereiro, 2020, está aqui o arteiro, só com som, argila, terra, nem pedra não tem no meio. Só para ficar registrado no YouTube, para quem quiser ouvir e ver, né. A visão aqui de cima, guarda a nossa visão do baixo. A visão aqui de cima, guarda a nossa visão do baixo. Depois vai ser arborizado toda a mata, ciliar, depois a terra. A visão aqui de cima, guarda a nossa visão. Então, trabalha aqui. Tem que trabalhar, tem que comer alguma coisa. Por enquanto era isso. E esse é o meu Hidalgo. O Hidalgo Spirit Gatiato. Eu trago comida para ele, e o criolinho mais velho, rouba dele e faz a confusão. Tomara que isso não rola para aqui do lado, que eu não vou passar. O Hidalgo Spirit Gatiato. Não dá pra dar água. Tchau. Tchau. Tchau.